É, poderíamos estar aqui comemorando 106 anos da cidade de Vinópolis, né, e passando uma vergonha dessa, caçando, é, mandado de prefeito. Quer dizer, tá tudo errado, tudo errado. Política nojenta, tem um ano e meio que eu tô na política, tô envergonhado de ter entrado nisso. Poderia ter ficado lá no Varejão trabalhando, que eu ganhava muito mais. Me envergonha ser político. E aí não me surpreende essa questão aqui não, sabe, de áudio, de cabo eleitoral, de fulano, que a política em todo o Brasil é essa vergonha. Sabe, pra pedir voto, pra ir atrás, eu vou te apoiar, mas você tem que me colocar lá dentro da prefeitura. Parecendo que a prefeitura não é empresa, a prefeitura é um cabide de emprego. Então eu queria dar um recado pro próximo prefeito, né, o futuro prefeito da cidade, coloca um monte de cabide dentro da prefeitura e já coloca lá assim, ó, aqui não é cabide de emprego, tá tudo errado, o Marcelo tá errado, o prefeito tá errado. Prefeitura é gestão, não é vagabundagem não, tem que ter limite as coisas, chegou no limite essa cidade aqui, ué. Vendo a gente que tá falando de coisa boa, tá falando de coisa ruim. Vamos respeitar a cidade aqui, ó, respeitar o povo. Chega disso aqui já, ué. Não tomar vergonha na cara. Já então que o prefeito vai ficar, vou deixar uma coisa bem clara, por que que eu vou ter a favorável, a minha justificativa? Porque quem não deve não teme. Sabe, transparência na política é tudo. Então se vir uma CPI contra mim, se vir investigação, que taga, porque quem não deve não teme. Qual que é o problema? Eu, se eu fosse prefeito galileu, mandava todos os vereadores favoráveis, pra caçar, porque se ele tiver certo, ele vai estar certo, ele vai estar errado, ele vai ter errado. Quem não deve não teme. Não tem problema nenhum de ter investigação aqui, não, ué. Tinha que ter investigação nessa casa aqui também. Manda investigar todos os gabinetes, manda investigar o meu. Sabe, quem não deve não teme. Eu tô aqui tem um ano e meio fazendo o certo. E parece que o certo é errado. Porque a gente é demagoga, a gente quer aparecer, a gente faz vídeo, a gente sai de blá blá blá. A minha função é fiscalizar, é cuidar do dinheiro público, é vir uma denúncia dessa aqui, e eu mando investigar. Que é meu papel como vereador mandar investigar. É meu papel do legislativo, meu papel não é fazer obra não. Então já que o papel do executivo é fazer obra e você vai ficar, quero dar um conselho pro Galileu. Porque prometeu três roupas, não tá dando conta de tomar conta de uma. Ele prometeu, não é uma ponte, até agora nada. Já que ele vai ficar, eu quero ver a ponte, eu quero ver 3 UPA, sabe? Eu quero ver o Terra Azul, Costa Azul, asfaltado. Eu quero ver o Copacabana com dignidade. Sabe? Você prometeu um monte de coisa. Então já que você vai ficar mais dois anos e meio, você traga asfalto pro Terra Azul, pro Costa Azul. Acaba com o esgoto do Copacabana, que eles merecem dignidade. Dá respeito pro bairro de Santo André. Dá respeito pros bairros onde você teve votação. Que a partir do momento que eu tenho 3.023 votos aqui, eu não tô representando só os meus 3.023 votos, não. Tô representando a minha cidade inteira. Eu tô representando até quem não gosta de mim. Se eu precisar de mim, eu tô aqui pra estender. Então você não é representante mais de 62, não. Você é representante a cidade inteira. E eu não tô aqui dando credibilidade pra Marcelo, não. Tô dando credibilidade pros advogados. Aqui quem pediu que fosse advogado foi o Marcelo, não. Eu tô aqui acatando o que a população quer. Sai na rua e pergunto o que a população quer. A população quer transparência. Sabe outra coisa, Galileu? Te dar um recado. Meu papel de estelizar é cuidar do dinheiro público. Quer te dar uma indicação aqui, ó. Já fiz um requerimento, já tá lá já. Não teve a questão do desfile da cidade, né. É tradição, é tradição. Quando eu era pequeno, minha família tinha uma tradição de ir no Mangueira. Quem lembra do Mangueira e do Maurício. Meu pai quebrou, a tradição acabou. Não ia mais. Minha mãe fazia jantar lá em casa. Então, já que não tá tendo dinheiro, não tem como não tá tendo dinheiro, ia gastar quase 160 mil nesse desfile. Pegue esses 160 mil e joga lá na farmacinha. Lá tá precisando. Lá tá precisando de remédio. Sabe? Ninguém vai, aqui ó. Ninguém vai achar ruim de ficar um ano sem desfile, não. Agora, adiar desfile pra 7 de setembro. 7 de setembro é outra data. Aqui é a primeira de junho que é o aniversário da cidade. E não tem gente que comemorar nada aqui, não. Comemorar aqui hoje, cassação de mandado prefeito. Olha o que que a nossa cidade vai sair em fantástico, em jornal nacional. Cassação é prefeito. Sabe? Chega, cara. A política tem que acabar com isso aí, gente. A política tinha que ser a classe mais honrada desse país, a classe mais deshonrada. Quando eu pego e venho de boletom aqui, não uso terno e gravata. E respeito quem usa terno e gravata. Mas na política aqui, terno e gravata não ganha jogo, não. Falar bonito não ganha jogo. Vossa Excelência, não abrediu, não ganha jogo. Não tá ganhando jogo, não. Aqui tá precisando de ação. Aqui tá precisando de amor à cidade, amor à pátria. Tá precisando de falar menos, fazer mais. Não adianta falar bonitinho, não. Tem o português bem, bem, bem falado, não. Tá precisando de fazer o certo. E eu tô aqui pra fazer o certo. Tem um ano e meio que eu tô aqui e sempre vou ter a favor do povo. E essa é a minha função. Então aí eu quero alertar a população numa coisa. Aqui é o seguinte, aqui tem um ditado na política que o vereador tem que ser amigo do rei. Amigo do rei, amigo do prefeito, né. Então a partir do momento que eu faço isso, eu pego e voto contra o prefeito, o que vai acontecer comigo? Se você me pedir pra tampar o buraco da sua rua, eu vou fazer uma indicação pra tampar o buraco dessa rua. Mas olha que o prefeito pega a indicação lá e lê assim, ó. Vereador Cleitinho, não. Vereador Cleitinho votou contra eu. Eu não vou lá tampar o buraco da rua dele, não. Não vou tampar a... Não vou iluminar a rua do fulano que pediu, não. O prefeito e todos os prefeitos do Brasil, né. Toma vergonha na cara. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não é eu que tô pedindo, não. É o povo que tá pedindo. A rua que tá sem calçar lá, é aonde você foi pedir voto. Eu só tô fazendo a minha função, que é pedir, que é representar o povo. Não é incluência, não. Então eu quero avisar a população. A partir do momento que você vota contra o prefeito, tudo que você manda lá pra cima é não. Não. Corta, corta, corta. Cleitinho não. Cleitinho não. Cleitinho não. Então, deixar bem claro pra vocês que eu vou continuar pedindo. Fazer a minha função. Ficar igual o Carrapato pedindo. Mas quem tem a função de executar não é o Cleitinho. Quem tem a função de executar é o prefeito. A minha função aqui é legislar. É chegar uma investigação dessa aqui e eu falar assim, ó. Quero a investigação. Pode vir mais mil investigações que eu quero a investigação. Vamos falar a verdade. Quem não deve, não teme. Então fica o recado pro prefeito, então. Já que você vai ficar aqui mais dois anos e meio, eu quero três UPA. Além da UPA lá agora funcionando direitinho. Quero remédio da farmacia que tá faltando. Quero asfalto do Terra Azul, do Costa Azul. Quero a dignidade do Copacabana. Sabe, eu quero que enxuga a máquina. Quer que enxuga a máquina. Eu quero que enxuga essa máquina aqui também. E falar uma coisa pro próximo presidente da Câmara aqui. Se quiser meu voto, tem que vir publicamente falar assim, eu vou enxugar a máquina. Não adianta nada a gente fiscalizar lá. Se a gente não tá dando bom exemplo aqui. Tem que começar daqui pra começar. Pra querer questionar lá. Então vou avisar já. Quer ser o presidente da Câmara e quer meu voto? Vai vir publicamente falar. Vou enxugar a máquina. Se não enxugar a máquina, eu não voto. E pra finalizar a minha fala também.